Bom dia, hoje é 15 de novembro e está acontecendo manifestações no Brasil, sobretudo em Brasília, contra a corrupção. E nesse momento eu estou no Stanley Park, aqui em Vancouver, no Canadá, e é muito estranho ver notícias nas redes sociais do que está acontecendo no Brasil. E o padrão é completamente diferente comparado à realidade aqui do Canadá. Hoje é domingo e eu escolhi vir visitar o parque, está fazendo sol, e a gente observa muitas famílias, muitas crianças visitando o aquário, visitando os caminhos de dentro do parque, uma infraestrutura impecável e um país onde as pessoas não precisam se preocupar com esse tipo de necessidade que a gente tem aí no Brasil, sobretudo com relação aos problemas da impunidade, da corrupção, de tudo isso que está acontecendo na política do nosso país e numa reflexão sobre moralidade em nossa população. E é importante visitar esses lugares porque a gente tem uma capacidade de comparar até mesmo um banco de rua, uma calçada contínua. Todas as casas praticamente são do mesmo tamanho, não existe rico aqui, também não existe pobre, é como se fosse uma classe média alta. E as pessoas são educadas, são tranquilas, o sistema de transporte funciona. A universidade é um espetáculo, a universidade. A integração com a natureza, com os rios, com o mar e com a própria paisagem, o urbanismo das calçadas, para onde você olha, tem uma praça, tem um bosque, tem beleza e tem acessibilidade. Então, é uma cidade completamente projetada para as pessoas, para as crianças e para os idosos. Então, nesse 15 de novembro, fica uma reflexão para o brasileiro que não tem ainda a oportunidade de sair para ver como é que é um país onde problemas com corrupção não fazem parte da rotina deles. E uma coisa que eu me pergunto sempre, quando eu venho para esses lugares, é por que eles são diferentes? Qual foi a escolha que eles fizeram? E por que nós não temos essa capacidade ainda de escolher o que é melhor para os nossos filhos? Então, fica aí essa reflexão, esse desabafo. E eu espero que, para as próximas décadas, o brasileiro possa fazer uma escolha melhor para o seu país. Um bom dia!